Me diz uma coisa aqui, e você acha que essas novelas agora são como antigamente? Porque você pegou uma era de novela que era, por exemplo, a audiência da novela antigamente era assim, dava 70 pontos de audiência, não era aquela coisa, babá? Era, era. E hoje em dia tá tudo meio dividido e tal, babá, babá, você acha que... O que aconteceu com isso? Eu acho que abriu-se um leque de coisas a serem feitas, né? Os streaming, a própria internet, eita, e aí isso vai se dividindo e é uma luta, né? Porque tem muita gente talentosa escrevendo, dirigindo, fazendo, montando, então, sobre novela, eu não tenho visto novela, acredite você. Eita, por causa da gente que eu tô te falando, você vê, até a gente que via novela, tinha novela que parava, lembra da Vida Brasil? É, lembro. Parou o Brasil? Eu fiz algumas novelas que... Que pararam, né? É, e hoje em dia... Último capítulo, último capítulo de Vale Tudo, parou o Brasil. Eu até brinco, e eu até brinco no meu show que eu falo, quando uma mulher não quer fazer amor com você, você tem que entender por quê, se for o último capítulo da novela, esquece, bicho, esquece, pô, tu vai ser a pessoa mais insignificante do mundo. Eu acho que hoje não é, mas também tem a final, né? Flamengo e Fluminense, tem essas coisas também, né? Só mulher não. Tem o futebol, é. Não, tem o jogo, tem a final hoje aí... Não, tem o jogo, 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 tem o jogo